A primeira mensagem de hoje do programa, eu recebi dia 17 de setembro do ano 2000, o preço do traidor. Tem gente que está indo à missa, já vou adiantar, e está aceitando que está lá em Roma como verdadeiro. Então você não está assistindo à missa. Porque se eu disser que é verdadeiro, então o meu livro, eu estou desmentindo do meu próprio livro. Quem estiver agora me vendo e ouvindo, quem aceita lá como o verdadeiro, então o meu livro na sua casa não adianta. Porque ele está falando que o último Papa é João Paulo II, agora faça o que você quiser. Mas, se você lê o livro que está dizendo a verdade, aceita ele como verdadeiro? Não, João Paulo II foi o último. Na presença divina eu disse, querido santo mestre, se for possível para este pequeno homem, que eu possa converter muitas dessas pessoas, que mesmo sem me conhecer, julga-me e ainda continua me perseguindo. Senhor, tenha misericórdia e junte conosco estes que têm olhos, mas não conseguem enxergar. Um dos maiores acontecimentos, como são todos estes livros, a palavra viva de Deus. Faça, Senhor, que algum destes leiam pelo menos um livro inteiro, pois quem sabe assim vão poder enxergar que é tudo de Deus. É por isso que muito leio, leio, mas não estou entendendo. Com sacrifício, diz ele, com sacrifício tudo pode acontecer, mas sem sacrifício nada tem para enxergar, a não ser só para o lado deles. Porque, meu filho, estas pessoas estão no mesmo caminho de Judas, que por pouco dinheiro vem me traindo, ter piedade de muitos que erraram sem saber da gravidade, a este posso dar a chance de passarem para outra vida. Mas os traidores, este terão o mesmo fim que Judas teve. O pecado, trair, é o que mais pesa na balança da justiça divina. Meu filho, vejo-te sozinho, neste momento, pedindo por estes que vêm te julgando, caindo fora e te traindo. Como posso deixar que estas pessoas possam estar a teu lado? Preciso muito de operário para esta última safra, Mas não devo por gente que pouco ama e que é mal agradecido. Muitos destes, meu filho, já tirei de diversas situações ruins, até mesmo de doenças incuráveis para os médicos. E hoje, estas mesmas pessoas falam mal de ti e como teve. Até juiz, que estava desenganado o médico, que fala mal de mim. Não é de mim que parte este fracasso, e sim da própria pessoa. Judas achou justo em me trair. Então, passei a ele toda liberdade. Por isso, que depois de trair-me, tirou a sua própria vida, e não eu. O mesmo irá acontecer com quem é traidor. Não serei eu a pedir que venha até a mim, mas o chamado é de meu inimigo. E lá se vão milhões de pessoas por dia para o inferno. Tudo isto, a maioria, é por causa do orgulho, da inveja e do dinheiro que, por este, vende até as suas próprias almas. Então, filho amado, compreendeste agora? A justiça começa já a ser feita, onde a própria perdição vem da pessoa que não sabe perdoar, não sabe amar, não sabe repartir, não sabe, não conhece a verdade, e nem pode, nem pode mais ouvir. Essa é a pior doença deste último século. É uma doença que não tem mais cura. Todos esses que vêm me traindo, então, com seus últimos dias contados, todos aqueles que proibir um só desses, meus que vêm me servindo, de joelho na minha frente, pode até retirar, se retirar, porque ali é meu inimigo que está no comando. meus filhos, abençoo, a obedeção, aliás, obedeção a mim, e não a um homem. Se é assim que se chama, por não mais aceitar alguém dobrar o joelho na minha frente, eu não estou traindo, atraindo, ou atraindo para mim, sim, porque a hora já está chegando. Bendito são vocês, meus filhos, que vêm me reconhecendo, porque me verão, o Filho de Deus. A palavra traição, traidor, trair, aparece dez vezes, nesta mensagem, isso significa, a importância que ela tem para Deus, sabemos, sabemos, que uma das acusações mais graves, que se faziam, para as pessoas, séculos passados, era traição, trair o rei, pena de morte, trair o marido, pena de morte, até pela Bíblia, trair a pátria, pena de morte, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, mandou cortar a cabeça, de várias rainhas, acusadas de traição, traição, só na cabeça do rei, mandou cortar a cabeça, de seu ministro de Estado, Tomás Moro, acusado de traição, Tomás Moro, preferiu obedecer ao Papa, do que ao rei, o rei queria se divorciar, da primeira rainha, primeiro casamento, válido, o Papa negou, foi para a guilhotina, Tomás Moro, mandou cortar a cabeça, do arcebispo, João Fischer, também por traição, pela mesma razão, de Tomás Moro, obedecer ao Papa, não ao rei, e aí se fundou, a igreja anglicana, se o Papa não quer, eu quero, eu me transformo, em Papa, da igreja anglicana, está tudo resolvido, essa, a paternidade, dos anglicanos, os cristãos antigos, eram martirizados, por serem considerados, traidores dos deuses romanos, da vontade do imperador, na China do século XVII, os cristãos, eram marcados no rosto, com a letra F, em inglês, felony, traição, porque, obedeciam, a um soberano estrangeiro, o Papa, o Papa era considerado, estrangeiro, um soberano estrangeiro, é claro, que todas essas razões, eram falsas, apenas um pretexto, para a sua condenação, mas era uma acusação grave, imagine, se é Deus, que faz essa acusação, Judas, todos os evangelhos, é apontado, o traidor, foi um traidor, de Jesus, e de si mesmo, vendeu Cristo, e vendeu sua própria alma, Satanás, foi um traidor, era um dos anjos, mais inteligentes, e belos do paraíso, quis o trono, de Deus e de Cristo, o crime, dos traidores, dos reis, aqui sim, isso é traição, os que negam, desprezam, atacam as mensagens, por orgulho, por inveja, ignorância, culposa, também são traidores, da verdade, da sua consciência, porque traidores, da sua consciência, porque não examinam, sabem ler, mas não querem ler, não se interessam, debocham, jogam fora os tesouros, de Deus, contidos nas mensagens, isso é traição, amém.